Aventureiros Kids Festa na piscina! Virei nadador! Oi, galerinha! Ultimamente, estou tendo um grande sonho, que é me transformar no nadador! E pra isso, vou utilizar minha máquina do tempo para realizar este meu grande desejo! E além do mais, eu vou chamar os meus amiguinhos! Assim, a gente pode brincar bastante na piscina! Pois ainda não é hora de dormir! Vai ser muito legal! Eita, vizinho! Samuquinha! Dianinha! Venham cá, crianças! Oi, boi! O que é que você quer com a gente? Aguardem aí, crianças! Que agora eu vou realizar meu grande sonho! Aguardem! E aí, crianças! O que acharam? Nossa, boi! Você se transformou num grande nadador! Oi, boi! Tudo bem que é a piscina? Isso mesmo, Samuquinha! Você tem razão! Vamos todos pra piscina nos divertir! Que legal! Vamos tomar banho de piscina e se divertir, Davizinho e Samuquinha! Oba! Eu adoro brincar na piscina! Oba! Piscina! Piscina é muito legal! Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Oi, garia! Tô pensando no vídeo! Se você gostou, então se inscreva no canal! E dê um like! Tchau! Boi do Piauí! Pega esse menino que não gosta de dormir! Boi, boi, boi! Boi do Piauí! Pega esse menino que não gosta de dormir! Boi do Piauí! Boi do Piauí! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Davi! Isso é o Max Kids! Aventureiros Kids! Davi!